Fala pessoal, Lala Bruce, que é atleta profissional wellness do time Tecnao Médica. Hoje eu tô aqui em casa com uma convidada mais que especial, Isa Pessini. E hoje, quatro horas já, vou fazer a minha primeira refeição. No caso, é a sua pré-treino. É minha quarta refeição já. E eu tô indo pro meu de jejum. Já já vocês vão entender o porquê e quais são as estratégias, mas a gente vai mostrar pra vocês a diferença. Porque, sinceramente, eu tô comendo muito bem. E a Isa? Eu tô comendo muito bem pra uma biquíni. Vocês vão entender e ver a diferença. Bora lá. Então, minha primeira refeição de jejum. Eu vou ter como fonte de carboidrato pão. Então eu tenho quatro fatias de pão. Pra mim é estar no céu, porque pão é vida pra mim. Tenho iogurte, tenho uma dose de whey com proteína. E complemento os meus ovos que estão aqui. Vou juntar tudo numa bandeja e vocês vão ver. Lala, você tá fazendo jejum agora, né? Jejum, gente. E como é? Porque eu fico pensando. Eu acordo, gente, já morrendo de fome. Eu já acordo e vou direto pra geladeira. E aí você faz a sua primeira refeição agora. Tipo, quatro horas. Como é pra você? Foi fácil se adaptar? Então, eu como já tenho um hábito. Eu tenho muita facilidade de acordar e sair resolvendo as coisas. Então eu consigo postergar muito essa primeira refeição. Eu não acordo com muita fome. Eu tenho mais fome de noite. Eu sou muito mais noturna. Então, na minha rotina sempre foi difícil conciliar todas as refeições no período de três em três horas, nos intervalos. Eu sempre perco refeição porque quando eu tô na correria, de verdade, eu esqueço de comer. E aí o jejum foi muito fácil por conta disso. Então eu consigo restringir o período que eu me alimento. Consigo fazer as refeições com maior volume, uma quantidade calórica mais concentrada, num espaço menor. Então são três refeições no dia. Mas aí é um banquetezinho, sabe? Ah, entendi. Porque a dúvida que eu tinha, e eu acho que vocês também têm, eu pensava que no jejum eu tinha essa dúvida. Se ou você diminuía a quantidade de comida mesmo e de calorias, ou se a quantidade que você tem que comer no dia de calorias é dividida nessas três refeições. Não, ela é dividida. Ela é dividida nessas três refeições. Mas é que cada fase da minha estratégia eu vou oscilando essa quantidade de calórica que eu tenho, né? E aí a gente aumenta o gasto, aumenta o cardio, aumenta a intensidade do treino. Ou a gente vai acabar restringindo conforme for evoluindo. Ah, entendi. E aí, gente? Fica aí pra vocês que querem saber. Essas eram minhas dúvidas, eu tenho certeza que são as de vocês também. Olha isso daqui, gente. Chocolate. Vocês vão ver a sacanagem que eu faço, porque eu tenho quatro fatias de pão, e eu tenho 30 gramas, pode filmar, tá filmando? Sim. Então tá bom. Eu tenho 30 gramas de chocolate. Olha o que eu faço. Eu faço, tipo, dentro do pão, e ele derrete. Gente, você não tá entendendo. Ó, ó. Ah, Braga. Passou, hein? Duas gramas pra você, Braga. Cadê? Cadê? Só. Obrigado. Foi mais de duas, hein? Tá me derrindo uma. E, gente, eu amo pão. Pra quem me conhece, pra quem me acompanha há algum tempo, sabe que pós-competição eu tenho que comer um pãozinho, um pão com ovo, ou sei lá. E no Madeira, eu vou no Madeira, eu acho que mais por causa do pão do que pelo hambúrguer em geral. Eu acho que todo mundo, né, aquele pão do Madeira, a combinação... Olha isso, olha isso, coitada. Olha o que eu tô fazendo com ela. Primeira vez que eu venho na minha casa. Eu vou ali pegar minha marmita já pra esquenta. E vocês, o que que tem de tanto nessa sua marmita? Então, minha refeição de agora, gente. Minha mega refeição, pré-treino. Tá na bola da mãe. Aqui temos 100 gramas de arroz, 120 de frango e um pouquinho de cenoura. Em casa, às vezes, eu coloco até mais legumes. Mas quando eu levo, assim, a minha marmita, eu levo mais básico. Eu quase não levo legumes nem nada. Agora em casa, eu já faço uma salada, coloco mais legumes. E essa é minha refeição de agora. Só que eu acabei de competir agora no Arnold, duas semanas atrás, no Arnold e no Boston. E eu tenho uma outra competição. Só que antes de começar um pré-contest na sequência, assim, já manter o pré-contest, o Panain, ele fez duas semanas com um carbo mais alto. Então, até ontem, eu estava comendo um pouquinho a mais. Por exemplo, essa refeição de arroz seria 150. E eu estava com uma de 150 e duas de 100 de arroz. Agora mudou. Então, por exemplo, agora é duas de 100 e uma de 70. Então, deu uma diminuidinha já, porque agora já continua o pré-contest pra próxima competição aqui. E quantas são? É. Refeições? Eu tenho seis refeições no dia. É, então, mas ó, pra você parar pra pensar. Essa é a minha primeira refeição, eu tenho três. Então, você tem seis, eu tenho três, já é metade. Eu tenho 150 de arroz nas outras duas e 150 de frango. Então, as outras não ficam tão distantes. É. Então, o meu gasto, a minha injeção calórica nessas outras duas já está mais baixa. É realmente uma coisa que eu já li sobre o jejum, é que quando você vai fazer o de jejum, é interessante que você faça uma refeição, tipo assim, recheada de macros, sabe? Não muito, não só de gordura, não só de proteína, mas uma... Por isso que eu tenho um pouquinho de tudo. Vai ter bastante fruta, vai ter bastante carbo, vai ter bastante proteína, tem chia como semente. Então, ela é bem rica essa primeira refeição. Ah, e é legal ver assim na prática, porque quando a gente lê, tem várias pessoas, vários estudos e tudo. E alguns falam, é melhor começar proteína, é melhor começar carboidrato, mas eu também acho legal essa ideia, porque você passou várias horas em jejum. E você vai treinar. Então, fazer uma refeição mais completa com carboidrato, proteína, gordura, é uma coisa mais interessante. Ver assim, na prática, sendo feito o de jejum. Após quantas horas de jejum? 16. 16 horas. 16 horas. Meu Deus, eu tenho que fazer 12 horas, às vezes pra fazer exame, eu já fico doida. Olha agora, esse é o momento, meu Deus do céu. Gente. Meu Deus do céu. Aí a gente pega uma colherinha, faz assim, ó, sabe? Meu Deus, que Deus não cancele a minha vaga no céu por fazer isso na frente da Isa. Ó, nessa fase ainda tá tranquilo, então a gente tá com o E 100%. Não tô usando um isolado, principalmente porque essa refeição não teria nenhum sentido eu querer usar um isolado, uma vez que eu tenho todas as fontes de macro aqui. E ele é tão gostoso, esse sabor de cookies é meu favorito. Eu coloco mamão aqui, iogurte de chia, vou completar a porção de fruta com moreno e é isso. Vocês já vão ver tudo no prato. Bora. Vai dizer, você também quer fazer 16 horas de jejum e ter este desjejum, né? Isso daqui é chocolate, tá? É, meu Deus. Não é, não é uma pasta fitness chocolate. Chocolate, 70% mais do chocolate, 30 gramas. Então eu vou me posicionar aqui. E aí, Eric, os men's physique tem isso aí na dieta, mano? É ruim, hein? Ou até vai, agora pouco chocolate, pariu. Mas a última refeição dele é pão pão novo, a última. Obrigado, não precisava. Não, o pior é que ele faz isso de verdade, tá? Ele faz isso, até em finalização, porque já tem um canal integral isso. Olha, sacanagem esse café aí, né? Faz vontade até nos barbuda. Nossa, você é louco. Gente, também tem gente que até... Mas enfim, a densidade calórica não é muito alta. E assim, as pessoas pensam que é super calor, que não sei o que, mas a densidade calórica não é muito alta. E eu vou ser sincera, ele sabe, eu sou tipo um pouco louca de tabela nutricional. Eu sei praticamente a caloria de quase todo produto do mercado. E eu sempre escolho os melhores. Por exemplo, o pão, ele fala pra mim que são quatro fatias de pão integral. Qualquer tabela nutricional de pão integral, duas fatias equivalem a tipo 120, 130 calorias, né? As duas fatias. Esse aqui, duas fatias são 80 calorias. Ele é um pão mais artesanal, então tipo assim, equivale a quase três. Eu poderia comer seis fatias se fosse pela caloria do pão. O cara meteu louco no rótulo, né? Aí, 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 aí não sei, né? Mas eu não tô comendo seis, eu tô comendo quatro. Das amêndoas. Nossa, é verdade. Vamos no mercado aí, quando o mercado embala, né? Tipo, tem uns potinhos ali no natural da terra. Natural da terra, vamos falar mesmo. Aí chegamos lá, cem gramas de amêndoas, cinco gramas de gordura. Aí é lá. Não é amêndoas, é avelã. Avelã, é avelã. Avelã. O próprio mercado bota etiqueta assim. É, é. Cem gramas de avelã, cinco gramas de gordura. Tipo, sei lá, vinte calorias. Aí, passou. Aí também, eu não olhei. Passou. Aí ela, não, amêndoas tem isso aqui e tal. Eu, sério? Boom. Já comi cem gramas. Aí, no outro dia, fui lá no mercado, eu, cinco gramas de gordura em cem, não é possível. Aí, pum, no Google. É cinquenta, é. Nossa. Cinquenta e poucos. Errou um pouquinho, né? Eu vim de, tá ligado, bananinha, aqueles docinhos. Não sei, aí, tipo, tava, tipo, treino de carro. Falei, me fuder, né? Mas isso aqui é a dozão da baçúcar, tá ligado? Nesse momento, de boca cheia. Ó o contraste. O contraste. Gente, eu falei, tomara que Deus não tire minha vaga do céu de fazer isso com ela. Quatro fatias de pão. Não, mas você tava comendo bem, né? Ah, eu vou dar a textura. Não, e também tem outra coisa. Ela acabou de ir no campeonato. Você deve ter comido umas coisinhas que você gostou logo na sequência. Final de semana, agora, o Panaí mandou eu comer o último madeiro. Não só eu comi, eu. Eu comi um madeiro. É, no começo assim vai bem, até. O problema é ficar sem refeição livre lá na frente, né? Tipo, depois de quatro, cinco, seis semanas de procuração, tipo... É, aí agora eu tenho aí oito semanas. Oito, mais quatro, mais doze, aí. Aí vai emendando, aí até lá. Eu não sei quando, só se por acaso ter alguma estratégia aí no meio do caminho. E ele mandar eu comer. Mas agora ele falou, ele falou sábado. Vai lá e come sua última refeição livre. Então agora é só quando... Mas ó, eu vou falar um negócio. Ela faz refeição livre hoje em dia de verdade? Porque na minha época, eu já fui fazer um pós-campeonato com ela. E ela me pediu tilápia com legumes pra comer, tá? E dormi logo em seguida. Eu dormi na mesa. E dormi logo em seguida. Pra ela fazer tem que obrigar, tem que brigar também. Pra ela fazer isso. É, eu fiquei chocada. Eu fiquei pensando, gente, tipo, assim, refeição... É, o refeite dela, tilápia com legumes. Eu concordo que é gostoso. Tipo assim, se você tiver esse prato bem preparado, ele é gostoso. Mas pra você ver como é o controle, né? Zero compulsão. Não, porque se é qualquer pessoa, come pela ocasião. Não, mas assim... Qualquer coisa. Eu como, por exemplo, igual um hambúrguer. É uma coisa que eu gosto. Mas, tipo, tem que ser o lugar que eu gosto. E aí eu fico ainda pensando o dia todo se realmente eu vou estar com vontade naquela hora. Se chegar na hora e não tiver com vontade, eu não vou. Mas aí, por exemplo, eu fiquei pensando. Bom, vai ser a última, eu não vou saber quando eu vou comer de novo. Se eu não comer agora, depois eu vou me arrepender. Então eu vou comer. O desejo da pós-campeonato é miguel de aviso. É, é pegar... Mas assim, é a vontade. O negócio faz com tudo dia. Não, mas eu vou ser sincera. Eu tenho, mas é poder colocar a quantidade de aveia, de amendoim, de... Pasta, fruta, não. Lala, mas agora você tá comendo, tipo, ah, essa quantidade, essas infeições, porque você... Qual fase você tá agora? Você tá em fase de hipertrofia, de ganhar massa muscular? Ou, ah, se você tivesse num pré-contest, por exemplo, você estaria comendo pão, essas coisas também? Como que funciona? Então, assim, durante todas as minhas preparações, durante várias fases, eu usei estratégias diferentes. Pão, eu sempre encarei como uma fonte de carboidrato, como qualquer outra, entendeu? Então, pra mim, nunca foi um terror em volta, em todos os preparadores que me acompanharam até aqui, nunca foi algo que... Contra a ideologia, sabe? Em finalização, eu acabo restringindo usando só aveia e arroz mesmo, porque eu acho que é a comida mais natural, assim, mais pura, exato. Enfim, mas nessa fase, na verdade, desde o último campeonato, lá no Rio de Janeiro, o West, bom, o feedback foi sobre volumizar certos pontos, porque como eu sou muito alongada, sou muito grande e tal, então é difícil volumizar numa forma perfeitamente simétrica e equivalente. Então, eu venho trabalhando pra volumizar, e isso significa conseguir colocar massa muscular em certos pontos. Isso é um trabalho muito delicado e minucioso, entendeu? Então, a gente tá trabalhando muito forte, tô treinando numa metodologia que eu nunca tinha treinado antes, eu tô treinando quatro vezes por semana, membros inferiores, sendo que sexto e sábado, por exemplo, eles são na sequência, sabe? Os dois são perna. Tô fazendo um trabalho muito volumoso, tem trabalho, tipo, são dez séries ao todo, cada exercício. Então, essa alimentação reforçada, depois de dezesseis horas de jejum, é o que me permite treinar na forma que eu estou treinando, sabe? Tem muita, assim. Tem dia que chega a durar três horas o treino, então... Deus superou o possível. É, exatamente. O meu gasto calórico basal já é mais alto, por conta da massa muscular, eu sou muito alto, então eu tenho um volume muito alto de massa muscular, quando a gente pega em quilos, e isso reflete num basal já mais elevado. Então, eu faço mais um cardio ainda, em jejum, claro, porque eu passo dezesseis horas em jejum, e aí tem o meu treino. Então, no final, caloricamente falando, não chega a ser algo gritante, sabe? Acho que se vacilar todas as refeições dela, somando as calorias, ela queima no treino. Eu tava falando, porque essa refeição é uma refeição que enche os olhos, mas as outras seguintes são refeições onde eu tenho 150 de arroz e 150 de frango. Durando três horas, você queima das três refeições no dia. É tipo isso? E gordura, quase não tem essa dieta, então. É nessa refeição que eu tenho mais, que é onde eu tenho as gemas e o chocolate. Só. E nas próximas vezes? O chocolate é o leite, é 70%? É 70%, mas também, eu acho que é mais uma questão de saciar o desejo por doce, porque eu tenho a sensação que o chocolate mais com cacau dá isso do que outro, porque caloricamente falando, eu acho que dá a mesma coisa, não é? É bem parecido. O que muda é o tipo, o carbo é mais açúcar, ou a gordura é mais saturada. A sua refeição pré-treino. Eu perdi aí que eu vou pegar um caderninho pra anotar. Essa é uma refeição agora, na verdade já é quarta, né? Mas normalmente eu treino depois da minha segunda refeição. Então eu acordo, eu faço uma refeição agora, eu não tô fazendo cardio de jejum, porque eu tô apenas com cardio por enquanto. Então eu acordo, faço minha primeira refeição, aí depois eu como mais uma refeição, vou pro treino, e aí é onde eu faço a refeição. Mas nessa fase até tá bem tranquilo ainda, porque eu ainda tô com fruta na dieta. Igual eu falei, eu acabei de competir, eu tive duas semanas com o carbo um pouco mais alto, hoje que baixou um pouco de novo, mas ainda pra uma biquíni, igual eu falei, tá com quantidade boa. Então no café da manhã eu ainda tenho banana, ou morango, ou maçã, que eu posso usar nas quantidades de cada uma. É o equivalente. Mas isso vai diminuindo conforme o tempo, igual hoje. Eu tive duas semanas com o carbo mais alto, só que hoje já diminuiu. E aí sábado eu mando o check-in de novo. Mas durante a semana você tem um planejamento contínuo, ou você também trabalha com oscilação de carbo? Não, é contínuo. Aí às vezes, mais pra frente, normalmente faltando umas seis semanas, aí eu começo a fazer dias com menos carbo. Porque a zerar carbo dois dias na semana. Ah, tá. Aí começa a oscilar um pouco mais. Mas isso depende muito da resposta do físico. É, não é receita de bolo, não é pra ninguém, nenhuma preparação igual a outra. É, nunca. Então não tem como, né? Tem que ter muito esse feeling de ver o corpo reagindo. E igual você falou, essa parte pontual. Eu tenho... o que acontece? A minha dificuldade é assim, minha parte superior seca mais rápido do que minha parte inferior. Então o que eles falaram no campeonato, agora o feedback eu recebi. Você não pode secar mais a parte superior, pra não ficar mais agressivo, então aqui você tem que manter. Só que eu tenho que secar mais a parte inferior, de trás, a glúte, posterior. E aí é onde tem a minha dificuldade. São coisas pontuais que a gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar pra tentar achar o equilíbrio. Porque eu não posso... Só que assim, você pensa, não tem como eu escolher onde eu vou secar. Então não tem como eu escolher, ah, eu vou fazer a dieta pra secar a sua glúte posterior. Não, isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? Como que eu faço uma dieta pra perder barriga? É, não existe isso. Então tem que tentar achar o equilíbrio aí. Então a Panay tá usando uma estratégia agora de, por exemplo, ah, vamos trabalhar mais superior, inferior também. Só que inferior com mais intensidade e tudo. E pra tentar, assim, na fase final, quando puxar mais, ainda sobrar superior pra poder puxar mais ainda inferior. Entendeu? Aham. E você também tá fazendo um trabalho todo de fisioterapia, né? Tô. Ah, comecei agora. Comecei com Célica, que é o que você faz também. Nasso físio. E, gente, realmente. É, e o legal também, eu não sei se você já usou, mas se, tipo, aquelas massagens de aprofundamento, de corte. Não, nunca te fez, nunca. Foi a primeira vez. Pode ser uma estratégia interessante. Foi a primeira vez que eu fiz, a gente vai continuar esse trabalho agora. Não, com certeza. Você já conseguindo trazer maior densidade, manter esse volume que você tem de glúte, condicionar em relação à inserção, corte, aprofundamento. Então, você vai ter o que você quer. Ansiosa pros próximos campeonatos. É isso. Você sentiu alguma mudança, assim, na sua dieta, que o Panaim tava na preparação pro Arnold, ou pra agora, ele falou, ah, pra gente tentar mais densidade, vamos comer um pouquinho mais do que você tava comendo, ou não ficou parelha a dieta? Não, aumentou. Aumentou. Essas duas primeiras semanas agora, pós-competição, ele deixou o cargo mais alto. Então, eu tava aí com uma refeição de 150 e duas de 100 de arroz, mais uma banana de manhã, tenho fruta pós-treino também, e a quantidade de proteína também aumentou. Aí, hoje é que ele diminuiu um pouco. Ele falou, vamos ficar duas semanas alto, porque você vai começar a pré-conta de novo, se você acabou de vim de um pré-conta. Então, ele aumentou duas semanas, aí hoje ele começou a diminuir, mas só que ele diminuiu a quantidade de cardio também. Eu tava fazendo, eu fiz a preparação toda, do Arnold, de dois cards, uma hora e meia de cardio. Então, agora ele diminuiu, mas daqui a pouco vai começar a aumentar de novo. Porque aí, a intenção é na hora, poder puxar mais ainda no final, só que eu não posso perder mais superior. E, geralmente, você faz mais esteira do que os carros, você faz dois carros. Uma esteira, é esteira e bike. Eu faço bastante esteira e bike também, e no final, como eu tô passando muita fome, muito depletado, parece que até perde um pouco de densidade do glúteo femoral, porque você quer sentar o pau ali no card e tal, então acaba prejudicando isso. E o trabalho que você vai fazer é meio parecido com o que eu tô fazendo com as costas, né? Eu opto, às vezes, deixar a comida mais alta no dia de costas, só que não tem milagre. A galera fala, pô, como você tá melhorando tanto as costas. Pô, os recursos de recorso higiênico eu tô usando menos do que eu usava quando eu tava na Open, agora tá classic. Dieta, a gente sempre fez. O treino é o que muda, a gente melhora o jeito de treinar, progride as cargas, dá prioridade em deixar a carga alta pra manter a densidade, igual você falou. E nitidamente minhas costas melhoraram muito, e tenho certeza que você, dando esse foco também no glúteo femoral, você vai trazer diferente, porque apesar da sua bagagem de competição, você ainda é muito nova. Então, o que você botar de estímulo no seu físico, o seu físico vai responder muito mais rápido do que uma pessoa que já tem 30 e poucos anos, sabe? Então, o ponto de partida agora dessa preparação, ela tá vindo do físico pronto. Então, ela tem mais margem pra manipular a dieta, dá pra subir mais agora, porque isso não vai ganhar. Visualizar a resposta, né? Pô, isso funcionou, isso não tá funcionando. Então, ela tá vindo de um físico pronto, e inicial a preparação faltam ainda mais oito semanas, entendeu? Então, tem margem pra mexer na comida, subir a comida, abaixar a comida. Ah, não vai dar tempo de secar. Se subir a comida não vai dar tempo de secar não, já tá seco. Eu já sabia, pra ter uma resposta melhor do metabolismo do físico. Inclusive, essa estratégia de concentrar uma quantidade calórica maior no dia, da sua musculatura alvo, é algo que a gente tá fazendo também. Então, apesar de vocês estarem vendo esse banquete aqui hoje, hoje é um dia de treino de perna. Mas, como eu disse, são quatro dias na semana. Então, quatro dias na semana, essa é a configuração do meu de jejum. Em outros três dias, eu não tenho as quatro fatias de pão. Então, a fonte de carboidrato praticamente fica bem menor. Das duas refeições que eu tenho, só uma tem 100 de arroz. Na verdade, 75 de arroz, que é a metade. Entendeu? Então, cai bastante. Então, essa é a segunda semana que eu tô fazendo isso, entendeu? Eu já tô conseguindo ver bastante diferença em uma semana. Mas, assim, eu já era habituado a ficar em um grande período sem me alimentar. Pode ser que as pessoas, ai, queiram aderir ao jejum de uma forma muito drástica e não se sintam tão bem. Tem muita gente que passa mal, fica com dor de cabeça, fica fraco, tonto. Então, não é uma estratégia, assim, pra você abraçar, torte direito. Uma fórmula de bolo, né? É, tem que ser adaptando lá. É um planejamento individual, é algo pensado, calculado. Porque, às vezes, você restringe muito o período que você come. Quando você come, come muito pouco, você vai ficar em um déficit calórico muito alto. E isso pode ser muito ruim pra você, né? Então, é melhor ir aos poucos, com consciência. E é isso. Então, é melhor ir aos poucos. E assim, no confronto que tem mais diferença, porque se eu tenho um quarto e voltas, e a biquíni são só duas poses no confronto, é só frente e costas. A wellness é frente, lado, costas, lado e frente de novo. Exatamente. E aí, o que conecta uma a outra são as transições, que é onde vem aquelas fotos legais e tudo, são transições que a gente encaixa no meio das poses pra ligar uma pose na outra. Exatamente, e também nas transições a gente consegue, por exemplo, uns times pra respirar, por exemplo, quando a gente vai fazer a pose de frente, eu, a hora que eu faço essa cruzada é a hora que eu puxo meu abdômen e aí eu encaixo a pose, porque se eu tiver com essa área ali e fazer esse movimento, fica feio, fica grosseiro. Então as transições também fazem parte do show pra deixar tudo mais bonito, as contrações mais leves, de esforçar, fica muito legal. E colocar um pouquinho da sua personalidade no desfile também. Com certeza, eu acho que cada uma das meninas hoje estão tendo que fazer alguma coisa específica pra individualizar, deixar sua marca registrada. E a gente também, eu pelo menos quando assisto o campeonato, tem aquela jogada de cabelo que é da Fran. Não tem? Eu já vejo tantas, eu já falo, ó, jogada da Fran, a gente identifica. Então é legal a gente ter referências, mas ainda assim deixar o seu nome, a sua assinatura. Até porque poses, saber posar é saber mostrar o seu ponto forte e esconder o seu ponto fraco. Então, cada um tem o seu físico, tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Então não é receita de bolo, nem na dieta, nem no treino, nem nas poses. Não, é cada um saber ali se mostrar. E você falou de pose, tem uma pose que eu fazia muito, que eu parei de fazer, que a pessoa fala, volta com a pose da Isa, que é uma que eu fazia muito no amador. É. É essa daqui, que eu fazia muito. Ganhei o ar no Diolímpia com ela, só que aí pediram pra eu parar de fazer, aí eu parei. Tchau, tchau. Pessoal, vocês vão ver que eu e a Isa estamos treinando na mesma academia, ao mesmo tempo, mais treinos diferentes. Ela tá com treino novo, fazendo a metodologia dela e eu tô aqui no meu, mas vocês vão acompanhar um pouquinho de cada uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, como vocês puderam ver nos takes, eu e a Isa treinamos juntas na mesma academia, no mesmo horário, mas cada uma seguindo seu planejamento de treino. O meu treino agora tá mais, tem muitas variações no meio, então nem é muita carga, só que é muito movimento slow, drop set, FST set, vários... É, então a gente se ajudou como pôde, uma apoiando a outra sempre, cada uma seguindo seu planejamento. E em breve a gente vem com mais conteúdo, mais treino, mais informação pra vocês. Quem sabe novidades a respeito de competições, nós duas já começamos uma etapa diferente, que é a etapa do pré-contas, e a gente vai vendo como o físico vai responder e em breve a gente pode voltar com mais nada pra vocês. Então acompanhe não só o canal da Integral, mas também as nossas redes sociais. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixe seu comentário. e o que você quer ver no próximo vídeo. Continue nos acompanhando, e obrigado a todo mundo que seguiu e acompanhou até aqui.